Escalada de violência no Oriente Médio, Israel matou nesta manhã um chefe militar da facção palestina Jihad Islâmica em uma nova operação na faixa de Gaza, provocando novos disparos de foguetes palestinos contra Israel. As brigadas Al-Quds, braço armado da Jihad Islâmica, anunciaram a morte de Ali Ghali, comandante da unidade de lançamento de foguetes, em um bombardeio no sul de Gaza. O Egito, tradicional mediador do conflito, trabalha para obter um cessar-fogo que põe a fim a essa escalada que já deixou 25 mortos desde terça-feira, entre eles 20 palestinos, inclusive crianças. Ao menos 469 foguetes palestinos foram lançados contra Israel, mas abatidos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, diz estar muito preocupado. A Liga Árabe, que realizou uma reunião extraordinária sobre o assunto, condenou com firmeza os crimes generalizados de Israel.